E é que nadie mais me mira como tu, solo tu, eres tu, solo tu Anda, chega de gracinha, Omar, porque o que você quer não dá pra ser Então devolve o meu filho agora Sai da minha frente, Malu Anda, me dá o meu filho Sai daí, eu tô falando Eu vou com o menino e vocês vão me seguir Escuta, você esqueceu que ele tá doentinho ou o que? Ele não pode sair daqui porque o doutor me disse que não pode pegar friagem Chega, me dá ele Anda logo Eu tô mandando, deixa de ser teimoso O que você quer? Que eu fique maluca e então caia no tapa com você ou o que? Meu bebezinho amado Você é um selvagem, sabia? Ainda mais selvagem, muito mais do que eu E até parece que você não tem sentimentos Não precisa me insultar, né? É que você queria levar o que eu mais amo Eu só queria te pressionar pra que você me seguisse Pois eu não quero mais te ver, criatura Vai, sai daqui, sai da minha frente agora Você é um homem muito mal Então, se eu sou o que você disse Você é uma mal agradecida Uma mentirosa E metida Olha, tá me dando uma vontade enorme de voar em cima de você E te dar um belo tabefe Você esqueceu o quanto eu fiz por você De tudo que eu te dei, né? Olha, você é tão mesquinho que tá jogando na minha cara o teto que eu tive na sua casa E o prato de comida que você me deu Não, não, isso nunca Mas o amor que eu te ofereci, sim E a vida do seu filho E a sua própria vida, não é? Ah, mas fique sabendo de uma coisa Por isso eu vou ser agradecida por toda a vida Mas depois do que você fez agora Eu não quero mais saber de você Me entendeu bem? Oh, Malu, por favor Olha, eu poderia sair daqui com qualquer outro Qualquer outro homem pra que você saiba Mas menos você, hein? Você ouviu bem o que eu disse? Espera aí, você é uma ingrata Isso é ingratidão Você não está... Você não está... Ai! 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 Eu não acredito como você foi capaz de me bater dessa maneira Isso é uma reação pra me defender Foi sem querer Não foi minha intenção te machucar, Malu Você fez de propósito Foi de propósito, eu sei Porque você sabia disso Sabia que ia me machucar Não, não, não Desapareça da nossa casa Antes que eu te expulse com uma vassura Me perdoem, de verdade Eu só reagi assim por causa da dor E pra evitar mais agressões Além do mais, a Malu me tirou do sério Pois fique sabendo que eu pensei que você era um pobalhão Você é um grosseiro Pra que você veio me procurar? Pra isso ou o quê? Eu vim te procurar desesperado de amor Porque eu não me conformo de te perder Porque eu te amo muito Ah, pois então me deixa, tá? Me deixa, vai embora daqui Agora eu vejo que você nunca chegou a entender o amor que eu sinto por você, né? Tá bom Se é isso que você quer Vai ficar sozinha Adeus, para sempre Olha, minha filha Está doendo muito Não, Gandinha, não Ai, mas foi um belo golpe Ai, me deu a vontade de pegar ele pelo pescoço e torcer E torcer assim, assim, assim Eu vou atrás dele E vou dar uns pontapés na canela dele Não, não, não Deixa ele, deixa ele, deixa ele Não, Gandinha, não Mas, Malu O quê? O que que tem? Deixa pra lá É mais um que vai Assim é melhor É menos um na minha vida Eu tô na boa Afinal, o João Miguel e meus pais também não vão me deixar sozinha, não é? Tá, é melhor assim Eu aceito a minha solidão Deixa Eu espero que você nunca me deixe, tá? Ah, minha querida Eu... Nunca, não Minha vida Eu nunca De boca Oxa Até que enfim chegou Oi Você chegou com quase uma hora de atraso O Ramon tá te esperando Tá, desculpa De novo o seu filho, não é? Não, as pessoas mais velhas às vezes dão mais trabalho que os bebezinhos Quando você quiser podemos começar o ensaio Então vai lá, anda Você tava chorando, não é? Tá dando pra perceber? Às vezes as lágrimas deixam os olhos mais belos às mulheres Dão uma transparência especial E seus olhos estão assim hoje Prontos? Vamos começar o ensaio Irmão Ai Olha, eu fiquei o dia todo pra lá e pra cá E por acaso você foi ver a Malu? Fui Vem, senta aqui Eu tenho que te contar Eu vi o seu filho João Miguel Você não sabe como ele é lindo As bochechas Os olhos E eu também vi a Malu Conversamos sobre você Mas ela tava com pressa Porque tinha que ir pro teatro ensaiar E o que você disse? Que ela fez muito mal em esconder que ia ser mãe Que não tinha o direito de proibir que você se preocupe com o seu filho Mas, sabe por que ela age assim? Porque tá com medo que você queira ficar com o menino Ficar com ele? Obrigada, Frederico E mesmo se a minha vida fosse apenas este momento Valeria a pena por ter escutado você dizer o que disse Você não gostaria de voltar pro bosque? Não, não, não Já é tarde Já é tarde, Rosália Lá eu só tinha fome Uma ferida ou medo Agora você Você é minha única ferida É a minha fome É o meu medo Estamos ensaiando Continuem com o diálogo Tem medo de mim? Ei, ei, ei Olha o tom O tom Tem medo de mim? Esta noite sim Porque não é uma noite com mais outras Algo misterioso surgiu aqui dentro de mim Você não sente no ar, Rosália? Agora sim, Frederico E também me dá medo Porque Eu também nunca tinha sentido antes Sim, Frederico Há um terceiro mistério Que é um pouco como sentir Deus E é um pouco como sentir a morte Me dê outra palavra Quero ouvir você dizer É que não é necessário, querido Essa outra palavra Quando é de verdade É melhor dizer assim Em silêncio Assim Está beijando ela Está beijando ela Outro homem está beijando ela Esse beijo tem que ser mais intenso Mais apaixonado E quero que se beija até as cortinas fecharem E também E também A fala do começo ainda não está decorada Amanhã eu quero fazer um ensaio totalmente decorado Entendido? Sim Tá, podem ir Já chega por hoje Bom, nos vemos amanhã, Ramon Até amanhã Pode entrar Você? Quem você achou que era? Seu galãzinho Por isso disse Pode entrar Sem nenhum problema Deveria ter pensado que era você Só você mesmo Para entrar no ensaio de intrometido Para que veio? Para conversar com você Como duas pessoas adultas Não, mas é que não Não parece que você está querendo isso E o que acha que posso querer Depois de ver o que acabei de ver? Quer que fique tranquilo? Espera aí, espera aí Fala o que você viu Desbucha logo Eu quero saber O beijo que deu naquele homem No Ramon? Ah, ainda chama ele pelo nome Nossa Que intimidade Bom, esse beijinho está no roteiro E se o que você viu te incomodou Eu não estou nem aí Porque isso foi apenas um ensaio Ah, mas até que para um simples ensaio Isso foi bastante real Pois saiba que está muito enganado Porque o amador não gostou nem um pouco Como nós fizemos Não, eu já escutei Eu já escutei Ainda queria mais fogo Mais paixão E também tem que durar Até que as cortinas desçam Sabe quantos minutos Você vai ter que beijar aquele indivíduo? Não acredito Você marcou? Não seja cínica, Malu Você que está sendo ridículo Ah, ridículo eu Sim, é ridículo Fazer tanto drama Apenas por um beijo Que está escrito no roteiro De uma peça de teatro Um beijo De pelo menos dois minutos Ah, então você marcou mesmo o tempo? E que vocês vão se beijar Na frente de todo mundo O que? Você queria que fosse assim Tipo os dois sozinhos? Hora de falar besteira Ai, olha João Miguel É melhor você não continuar, tá? É melhor você ir embora E não ficar perturbando a minha vida, tá? É que não estou disposto A permitir isso Bom, peraí Quem é você Para permitir ou não Alguma coisa? Pai do seu filho Peraí, onde está escrito isso? Hein? Ninguém sabe Nem tem por que saber O menino não está nessa confusão E quanto a mim Você não tem nenhum direito De se meter na minha carreira Que além do mais É o meu trabalho E é muito sério, hein? Vai ter que parar Com sua carreirinha artística Porque não tolero Que a mãe do meu filho Fique beijando um homem Todos os dias Não, isso não E para começar Escuta, primeiro Que não são todos os dias, tá? São todas as noites O que você está pensando? Que pode fazer o que quiser comigo? Do mesmo jeito que você Sua vida é sua vida Minha vida é minha vida Você não tem por que se meter nela, entendido? Acontece que você vai ter que parar Mas acontece que eu não vou parar Se não parar Vou tomar o menino Você não pode fazer isso Você não pode tirar o meu filho Para sua informação Ele também é meu filho Mas você não pode tirar ele Dos meus braços Mesmo que você queira, não pode Talvez sim Ninguém pode tirar um filho De uma mãe Ninguém De uma mãe que se comporta como tal E está junto dele Cuidando Não Mas de uma mãe Que o abandona Para vir para cá Eu nunca abandonei o meu filho O menino estava sozinho Quando ficou doente E enquanto ele ardia Em febre A artista Estava no palco Beijando homens E se denegrindo Publicamente Eu não sabia que ele ia ficar doente Tá? E não fala que eu sou uma qualquer E muito menos do meu trabalho Porque não é nada demais Para mim é sim Mentira Porque a outra artista Você respeitaria Agora você fala assim Só porque é comigo, né? Olha só Pensa o que quiser Vai ter que abandonar o teatro Já sabe o que te espera Vou te dar o que for necessário Para que eu não tenha que voltar a trabalhar Eu não quero nada de você Mas vai aceitar mesmo o que não queira Teremos então Malu, você vai ficar em casa Na casa que eu vou te dar Junto com o nosso filho E não se exibindo Não é com a criança Que você se importa Mas é claro que é Mentira Acontece que você está com ciúme De qualquer homem Que chega perto de mim Não é não? Tá bom, é sim É sim Para que você saiba É sim, eu sinto ciúme Ah, pois então Eu vou lhe dizer uma coisa Você não vai conseguir nada Se ficar me ameaçando Porque eu vou continuar atuando nessa peça Todas as noites E a outra que eu estou ensaiando Vai começar logo depois que essa terminar E o papel que a Amador me deu Eu vou fazer custe o que custar Você entendeu bem? O único papel que você tem que fazer É o de mãe E na sua casa Do meu filho cuido eu, tá bom? E você não é ninguém Para ficar me ensinando como fazer isso Tá? Que coisa machaca Posso provar que você não dedica Ao meu filho tempo suficiente Porque se dedica a sua carreira de atriz Posso fazer com que... Você não vai fazer nada Porque você não vai tirar o meu bebê Não se atreva Porque vai se arrepender Mas é claro que eu vou fazer Hoje mesmo vou começar os trâmites Se não fizer o que eu disse Antes você vai ter que me matar, tá bom? Ou senão eu vou te matar Antes eu te mato Me dá isso Me dá isso Eu te odeio Eu te odeio Eu te odeio Seu desgraçado e feliz Bravo Ficou ótima a sua cena Espero que essa seja A última que atue Já está avisada Agora você deve escolher O que mais te convém Se quer se dedicar a seu filho Ou sua atuação Eu te odeio 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 Só contigo, o tempo cobrou um sentido, e hoje que estás aqui comigo...